E aí pessoal ligado no canal do introplace João Pedro aqui com vocês e oi galera eu vou estar trazendo um tutorial bem rápido e bem prático aqui para vocês de como colocar fotos personalizadas igual essa aqui que eu coloquei aqui na tela vamos lá então vamos ser direto aqui bom vocês clicam em qualquer lugar da sua área de trabalho vem aqui no botão personalizar aí aqui embaixo vocês vêm plano de fundo da área de trabalho aí aqui é você vem procurar e acha a página a pasta quer dizer das suas fotos igual aqui na minha tá essas essas fotos aqui todas essas aqui boa hora para cachorro começar latim aqui você seleciona por segundos e aqui a posição que você quer as suas fotos é quem disponibilizou essas fotos para mim que mandou para mim sem eu pedir foi o Diogo Games BR ele tem um canal no YouTube super foda galera com vários vídeos de jogos gameplays detonados séries eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo confere os vídeos do cara lá que o cara manda bem para caramba galera aí vocês vem aqui ó selecionar tudo vamos acabar aqui o tutorial é e salvar alterações beleza galera os a sua screen da sua tela já está separada já está do jeito que você queria é isso aí então galera é espera que vocês tenham gostado do vídeo clique no botão aqui embaixo em gostei e ajude na divulgação do vídeo galera porque assim o trabalho da minha vida é em troca né da sua satisfação então ajuda a gente nisso deixa o seu comentário deixa sua sugestão é isso aí então galera até o próximo vídeo e tchau